Bom, você já deve ter visto uma notinha ou alguma postagem de que o imposto das bicicletas vai reduzir, vai retornar ao patamar normal, mas ninguém sabe se isso vai ou não refletir no nosso bolso, ou seja, se a gente vai realmente conseguir pagar mais barato nas bicicletas. Eu ouvi a opinião de alguns empresários, de associações, existem dois lados da moeda e é legal a gente entender o que está acontecendo com isso tudo aí. Bom, galera, eu não vou falar o nome das pessoas porque eu não tenho autorização para isso e para não ficar com o Fernando, falou em meu nome e tudo mais, eu não vou citar o nome das pessoas. A não ser a Aliança BAC foi a associação que pleiteou essa redução do imposto de importação para o patamar normal, que era de 20%, e tudo pode acontecer, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas vamos olhar os dois lados da moeda para a gente entender o que isso, de fato, reflete no mercado de bicicletas e, obviamente, pode refletir no nosso bolso. Bom, é legal a gente entender, primeiramente, por que a bicicleta estava na Letec, que tinha esse imposto de 35%, o que era alto, na época, se eu não me engano, em 2011, isso foi feito para proteger e incentivar o mercado nacional, ou seja, a produção de bicicletas nacionais. Naquela época, esse incentivo, as pessoas esperavam que, com a produção de bicicletas nacionais, os preços das bicicletas nacionais fossem reduzidos e nós, consumidores, conseguiríamos receber bicicletas e equipamentos a preços mais acessíveis, bicicletas boas a preços mais acessíveis. Então, tudo o que a gente espera hoje já era esperado com esse protecionismo do mercado nacional, que, de fato, cresceu. A gente tem mais indústrias aí produzindo bicicletas, ou seja, incentivou bastante, a indústria realmente aqueceu, aumentou, mas a gente tem que entender também quais as bicicletas que são produzidas aqui no país e que, às vezes, a gente acha, ah, isso não chega no meu bolso, ou isso não está sendo feito, ou o que a gente esperava não aconteceu. Aconteceu. Bicicletas aí que a gente chama de combate, que são basicamente as bicicletas produzidas aqui no país, elas têm realmente preços mais acessíveis, podemos achar caro ou não, eu vou explicar isso também lá na frente, vocês vão entender um pouquinho melhor, mas é o que se esperava. Então, assim, se a gente tinha que comemorar, é exatamente o que aconteceu nesse tempo, deveríamos comemorar, deveríamos ter bicicletas a preços acessíveis. O que acontece com o mercado nacional hoje? Hoje, as bicicletas topo de linha, quadros em carbono, quadros em alumínio e topo de linha, eles são importados. Então, eles não são nacionais, eles são nacionalizados, eles importam esse quadro, importam os componentes, montam as bicicletas, e a gente tem uma bicicleta nacionalizada com incentivos aí que o governo deu, Manaus e tudo mais, então a gente tem bicicletas nacionalizadas que têm, obviamente, o custo menor que as importadas ainda. É só a gente olhar o preço de uma bicicleta topo de linha de uma marca nacional e o preço de uma bicicleta topo de linha de uma marca importada, tem uma diferença de preço aí. Ah, mas está caro e tudo mais, é porque a bicicleta não é só quadro, a bicicleta tem componentes e esses componentes são caros, o dólar é caro, o imposto é caro e não é só imposto que a gente paga, não é só imposto que é incidido sobre a bicicleta, e é legal a gente entender isso aí também. Por quê? De forma pessimista, a gente pode pensar o seguinte, toma lá, dá caro, ou seja, pode reduzir o imposto de importação e como é Brasil, eles botam taxas, tarifas e mais um monte de outra coisa para equilibrar a conta. Então isso pode acontecer, a gente não sabe se vai acontecer, mas é legal a gente ficar atento para de fato entender quanto que o imposto de importação realmente representa no preço do produto final e se isso realmente vai abalar o mercado nacional, que é a preocupação dos empresários e tudo mais, ou vai incentivar a competitividade e o equilíbrio de preços aí em patamares mais baixos. Vamos entender isso aí. Bom, como eu falei, uma bicicleta não é composta só de imposto de importação, ela é composta de uma série de outras coisas, o Brasil é assim, então tem tarifa para tudo que é lado, tem taxa para tudo que é lado, e a única coisa que foi anunciada até o momento é a redução, além dos incentivos fiscais que a gente já tem, mas o que foi anunciado agora é a redução do imposto de importação. Legal a gente tentar entender, eu não tenho esses números, tentei conseguir, mas não tenho esses números, o que o imposto de importação representa de fato no preço da bicicleta. E como foi redução do imposto de importação de bicicletas, isso não inclui componentes, tá? Então as marcas nacionais que montam as bicicletas aqui vão continuar pagando o imposto no quadro da bicicleta, vão continuar pagando o imposto nos componentes da bicicleta, existem aí brigas, lutas aí da Aliança Bike e de outras associações para baratear isso também, mas são cenas para os próximos capítulos aí, mas eles estão brigando por isso aí, tá? Mas de que fato isso realmente vai baratear o preço? Dois, as marcas importadas seriam as mais beneficiadas disso aí, ou seja, uma especialize, uma escote, uma treca, que as marcas importadas que trazem bicicletas de fato, não são pedaços de bicicleta, é que poderiam reduzir o preço. Resta saber se eles não vão ser taxados de outra forma e tudo mais, e se eles vão realmente conseguir baixar esse preço, ou reduzir aí a margem de lucro, ou manter a margem de lucro, porque a gente não sabe qual é o comportamento dessas marcas quando receberem de fato esse incentivo da redução do imposto de importação. Bom, e o que de fato esperar? De um lado, a indústria nacional, que se de fato ela ficar ameaçada, que ela consiga se renovar, produzir novos produtos, produtos mais competitivos, e atender às vezes uma gama maior ainda de pessoas fugindo um pouco dessa competitividade, ou realmente apresentando produtos que enfrentem essa competitividade aí, e que seja melhor para o consumidor, porque a gente sabe, se vende mais, produz mais, e todos saem ganhando. E de outro lado, os produtos importados, que se realmente eles foram beneficiados com a redução do imposto, como eu falei, a gente não sabe exatamente quanto a redução do imposto vai interferir no produto final, ou seja, no preço do produto final, e que se houver uma redução, que elas repassem para o consumidor final, não aumentem as suas margens de lucro, e que a gente seja beneficiado com isso. Um outro lado que pode acontecer também, que vai ficar no meio termo aí, que são justamente as empresas nacionais que importam e montam as bicicletas, e acabam criando produtos aí, que competem com essas marcas importadas, é que, eu até ouvi no WhatsApp, uma pessoa que escreveu, não existe cartel no mundo da bicicleta, de fato, não é um cartel, mas todo mercado, qualquer produto, ou serviço, ele tem um parâmetro, e tem um posicionamento. Então, o que que acontece? A maior empresa, a empresa que tem o seu produto mais top, vamos dizer assim, que é a melhor do mercado, ela coloca o seu produto num preço, e as outras empresas, se posicionam em relação àquilo ali, ou de forma igual, para competir de igual para igual, ou no preço mais reduzido, porque senão o consumidor, acaba consumindo daquela marca X, ou seja, daquela melhor marca, e o produto mais simples, não se torna tão competitivo. Então, o que se espera com isso também, é que se houver uma redução do produto top, ou produto de referência, vamos dizer assim, que o posicionamento das outras marcas seja um pouco mais abaixo, e a gente realmente tenha produtos mais baratos para consumir, e que todos consigam ganhar com isso. as indústrias, na venda, no volume, nos incentivos, as empresas importadas, que realmente consigam trazer esses produtos de forma mais barata, e as associações, que consigam continuar brigando para trazer realmente benefícios para o consumidor, que é quem realmente espera isso dessas associações, de fato, elas existem tanto para a indústria, quanto para o consumidor, e uma coisa não anda sem a outra, então tem que ter um equilíbrio nisso tudo aí. Vamos esperar um pouquinho mais, e ver o que realmente vai acontecer, se o governo não vai criar tarifas, taxas e tudo mais, para dar uma bagunçada nisso tudo aí. Tchau. 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 Tchau.